Música Condição Ensino Básico Filial Alenlaic e Suco Abafala Grave Condição Escola Básica Filial Alenlaic Nebelocaliza a IHA MUMANA Suco Abafala Posto Administrativo que ele cai município Bocão Precisa retar a atenção do Ministério da Educação Sala de aprendizagem na escola é o suficiente Cadeira os alunos que estão atingindo na escola selu Não vai gerar tempo unha, o processo de aprendizagem é obrigado para Tama condição escola é grave Foi ameaça para menores no estudante A gente tem que fazer um alunos, sala de aula Não vai fazer um alunos, um alunos, um alunos Livro para facilidades dos alunos Tuir Faustina condição sala de aula nebelato Obrigado professores no inangaman tenki hari barakaida nebe didinho kaleng Onde facilita estudantesira tuir proses o aprendizagem Diretor Municipal Educação A gente tem que fazer um alunos, um alunos, um alunos, um alunos Serviço Municipal Educação Minha participação e encontro nele Sua Excelência Ministra, o Ministro da Educação Se talfou na orientação A tu Bele tava plano Orçamento 20 e 24 Nenian Então Que줄onne Tercei que pedir Em la orientação Minha no 60 Minha instituição Oopedisation Diante ideas Inglaterra Onde que Onde que Onde que Onde que Onde que o drought Obrigado por assistir.